Aí galera, Reinaldo Kim 4x4, dessa vez vou apresentar pra vocês aqui mais uma novidade que nós temos agora na nossa rede aí, o pessoal pediu galera, tá aí ó, agora as manilhas vermelhas, olha pessoal que top, olha que coisinha linda, galera, manilhas agora com pintura a pó, tá, eletrostática, a quente né, que fala né, no forno, pintado em vermelho agora, parece um vermelho Ferrari isso aqui ó, pessoal, a galera pediu e a gente fomos atrás, conseguimos, graças a Deus a gente pegou uma boa amizade com o dono da fábrica né, e a fábrica fez pra gente agora as manilhas vermelhas, então nós temos a manilha 5 oitavo né, 5 oitavo, que é a manilha do Jimny, que essa aqui é usada em Jimny né, nos carros menores, olha que bonitinha pessoal, que filé, olha, aí também temos a do troller também, que é a 3 quartos, que é 4.75 toneladas, porém coeficiente de segurança do rompimento ela é 4 vezes, tá, todas elas, essa aqui ó, é 3.2 tons, 3.25, tá vendo ó, toneladas, porém coeficiente de segurança é 4 vezes o rompimento. Nós já tínhamos essa daqui né, ó, que é a do Jimny a primeira, a segunda do troller, e essas daqui pra F250, Dodge Ram, os caminhãozinhos menores né, que é a 6.5 tons, que vezes 4, aí vocês fazem a conta aí, que eu não sei fazer quanta, entendeu, e ajuda a gente aí, coloca as contas no comentário aí, que a gente vai vendo aí, essa aqui é 4.75 vezes 4, e essa daqui é a 3.25, e é vezes 4 também, essa aqui tá até mais fácil de eu fazer a conta, acho que vai dar 13 toneladas, isso aqui eu tô até mais fácil, agora o resto eu não sei fazer não, entendeu, ajuda aí. Galera, precisando, vai ter isso no nosso site, em breve né, e vai ter também no Mercado Livre, quando vocês for procurar alguma coisa pessoal, que vocês vejam no nosso site, quiser procurar no Mercado Livre, sempre coloque o nome do produto e coloque King 4x4, ok? Fora o gancho forjado, que eu já vou colocar aqui pra vocês verem também, só um segundo. Aí galera, ó, esse é o gancho forjado, tá vendo, ó, que a gente tem, ó, com pino elástico, esse, isso aqui não é com aquela travinha, com filho com alicate, ó, acho que vocês já viram falar sobre isso aqui, ele é pra guincho até umas 15 toneladas, e olha o monstro, ó, ele tem um encaixe aqui, e isso aqui não sai pras laterais, certo? Olha que monstro, esse é o gancho forjado, certo? Então tá melhorando nossa linha, fora as outras coisas que você vê aí da parte de reboque, que já tem nos outros vídeos, então tá aí nossos brinquedinhos, pra vocês ir curtindo aí, certo? Então galera, um abração a todos aí, precisando, não esqueça da gente, dá aquele likezinho caprichado, ativa o sininho, compartilha com os amigos, e vamos nessa. Um abração a todos, e fiquem com Deus.